Infelizmente o governo brasileiro tem cada vez mais criado uma política que favorece a prática do aborto no nosso país. Diante dessa cultura de morte, alguns deputados se reuniram aqui no Congresso Nacional para aprovar o projeto de lei 5069. Um projeto que favorece totalmente a vida. Flavinho, qual que é a importância da aprovação dessa lei hoje para a sociedade brasileira? Primeiro, garantir a grande maioria dos brasileiros, que são mais de 90% que se denominam cristãos, garantir a essa maioria brasileira de que o aborto realmente não vai de forma alguma ser aprovado no nosso país. Flavinho, na sua opinião, os movimentos contrários à aprovação dessa lei representam o que para a sociedade? Uma banalização da vida humana ou talvez seria uma falta de informação? Olha, de falta de informação não tem nada. Esses grupos minoritários que são militantes da cultura de morte, militantes da cultura LGBT, militantes feministas, radicais, marxistas, essas pessoas são muito bem informadas, elas sabem o que elas estão fazendo, existe um lobby econômico por trás disso, existe uma cultura da morte, uma indústria da morte que se beneficia do aborto no mundo inteiro e querem também se beneficiar no Brasil com essa cultura. Tem muito dinheiro por trás de tudo isso, então não tem ninguém desinformado não. E nós não podemos ficar omissos e principalmente nós parlamentares aqui e toda a população brasileira, nós precisamos nos unir e dizer não a toda a cultura de morte e mostrar para essa minoria que quer se levantar dizendo que essa minoria fala pela maioria, mostrar que isso é uma mentira, que a grande maioria no país, independente até mesmo de se declararem cristãos, são contrários ao aborto. A grande maioria no Brasil é contrário ao aborto, então nós temos que priorizar a vida no nosso país. Agora realmente quem assiste um filme sobre aborto pode ter certeza que ele muda radicalmente a sua opinião caso ele seja favorável. Então o projeto aqui hoje visa não deixar que o governo dê mais um passo rumo à legalização do aborto. Isso aqui é um bebê na 12ª semana de gravidez, querem matar uma criança assim. E hoje a vitória não foi nossa, foi de todo o povo brasileiro. Uma coisa nos alegra, a grande representação a favor da vida e a favor da família que nós temos vivido aqui na Câmara dos Deputados reflete uma coisa impressionante. É assim que a sociedade brasileira vê, é assim que a sociedade brasileira, é nesse ambiente que a sociedade brasileira quer conviver. A sociedade brasileira é amplamente a favor da vida. E eu fico muito feliz de isso estar representado devidamente aqui na Câmara dos Deputados, especialmente aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou muito feliz de ter participado dessa grande conquista para as mulheres, para os bebês, para a vida e para o amor de mãe que talvez muitas ainda não saibam o que é isso. Mas quando aquele bebê nascer é uma explosão de sentimentos que só quem é mãe sabe.